O BLEBET DJ, ele quer sacanagem O BLEBET DJ é o DJ da cachorrada O BLEBET DJ, ele quer sacanagem O BLEBET DJ é o DJ da cachorrada Ela pede tapar na bunda, pede que chama de puta Ela pede que machuca, machuca, machuca Ela gosta muito, tá pegada puta Ela pede que machuca, machuca, machuca Ela gosta muito, tá pegada puta Ela pede que machuca, 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 machuca Ela pede que machuca, 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 machuca Hoje a finalidade é baile na comunidade, vou encostar com os brother pra tomar um adione walk Hoje a finalidade é baile na comunidade, vou encostar com os brother pra tomar um adione walk O bailão da MEC, o resumo é fight Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake Ducum, 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 ducum é a bucetinha das Barbie Mandrake Plebe DJ DJ, ele tem sacanagem Plebe DJ DJ, é o DJ da cachorrada Plebe DJ DJ, ele tem sacanagem Plebe DJ DJ, é o DJ da cachorrada Ela pede tapa na bunda, pede que chama de puta Ela pede que machuca, machuca, machuca Ela gosta muito, tá pegando a bunda Ela pede que machuca, machuca, machuca Ela gosta muito, tá pegando a bunda Ela pede que machuca, 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 machuca Ela pede que machuca, 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 machuca Hoje a finalidade é baile na comunidade, vou encostar com os brother pra tomar um adione walk Hoje a finalidade é baile na comunidade, vou encostar com os brother pra tomar um adione walk O bailão da MAC, o resumo é fight Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake Ducum, 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 ducum Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake Vou comer a bucetinha das Barbie Mandrake Ducum, 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 ducum pé